Pela mão Pela mão Pela mão Pela mão Levou para fora da cidade O espírito e os olhos Encontrem as mãos perto de todos Vejam uma coisa Não é só que diz que estou vendo os homens Porque com a árvore os vejentando Então com a mão Acordem as mãos sobre os votos Reclamando lentamente O que foi estabelecido Pois aturem justamente Todas as coisas Depois voltou para a casa Dizendo, não entres Mais na aldeia Vejam Eu sou apaixonado Pelo evangélico Marcos e esse pedido O evangélico Marcos Ele tem as duas particularidades Dizendo que tem o evangélico Os evangélicos Então, Mateus, Lucas Vem o ano de João Alguns dizem que Marcos Ele é nosso primo de Barabé Em Arcos capítulo 16 Outro dos seus primeiros Nos seus primeiros reciclos Nós vamos ver aquele arquivo entre Paulo e Barabé Ao qual Barabé escolhe Marcos Para poder seguir jornada Para o mar E pode ser recitando Ele vai seguir jornada para o cu Marcos Dizendo que o evangélico Marcos Ele foi dito Estado No posto primeiro E Marcos assim Foi escrevendo O que eu acho muito interessante No evangélico Que Marcos escreveu É que enquanto Os outros evangelistas Se preocupam Em quem foi Jesus Ou de quem Ou de onde Jesus veio Marcos Ele não dá tanta importância Assim Para quem foi Jesus No seu sentido genealógico Marcos Ele tem a preocupação De dizer o que Jesus fez Marcos Não se preocupa muito De onde Jesus veio Mas O que Jesus fez Até porque Ele vai escrever Para os romanos Os romanos Eles gostavam muito De teatro E quem ia ao teatro Naquela época Gostava de Ver muita ação Eles ficavam Entusiasmados Em ver As ações Que aconteciam Nas peças Teatrais Então O meu fascínio Pelo livro Ou pelo evangelho De Marcos É porque Ele diz muito O que Jesus fez E o texto Ao qual nós lemos Fala de um cego Juntando os quatro evangelhos Nós temos mais ou menos Oito histórias Sobre cego Mas Pais dos seus senhores Essa história aqui Você não vai encontrar No evangelho de Jesus Que é Mateus Que é Lucas E que é João Escreve Ela é apenas Do evangelho De Marcos E sendo do evangelho De Marcos Algumas particularidades Desta história Lhe chamam a atenção Pois alguns homens Vão pegar um cego E vai levar Esse cego Até Jesus Pedindo Para que Jesus O retornasse Ou vivesse Voltar a ver A Bíblia vai dizer Que a primeira coisa Que Jesus Vai fazer Com o cego É pegar Na sua mão Repita comigo Pegar Na sua mão Pegar Na sua mão Pegar Todos nós Sabemos Que o cego Ele precisa De ajuda Para caminhar Quando Jesus Pega Na mão do cego A primeira coisa Que eu compreendo É Jesus Jesus Estava sendo O guia Do cego Naquele momento O que o cego Precisava Não era de um cão Que pudesse Levar Aquele homem Aquele lugar Naquele momento O que o cego Precisava Não era Nada mais Nada menos Do que Ver Mas antes Do cego Ver Jesus O pega Pela sua mão E o leva Para fora Da cidade Isto Significa Que Jesus Estava Sendo Guia Daquele cego O nosso O nosso Inário Já tem um Lido muito lindo Falando sobre Guiar O Inário Diz Aonde guiar Vim Meu Senhor Por que? Porque nós Precisamos Ser guiados Por Deus O nosso Pastor É Jesus Cristo Quem sabe Ele guia Suas Ovelhas Quem sabe Alguém chegou Aqui também Com aquele cego Precisando Ser guiado Por alguém Eu te apresento Nesta tarde Jesus Cristo De Nazaré Aquele Que toma Pela Mano E quem guia Não vai Atrás Quem guia Vai na Frente Jesus Ele vai Na sua Frente Para Tirar Da frente Todo Tipo De Empecilho Que porventura Você pode Cair Se Jesus Que eu cego Ele vai Na frente Eu lembro de Salmo de número 23 Versículo de Versos de número 4 Que vai dizer Ainda Que eu andasse Pelo vale Da sombra Da morte Não Temeria Mal algum Porque tu Estás Comigo O que eu acho Interessante Nesse verso É que o pastor palestinense Diferentemente Do pastor Oriente Ele não guia As ovelhas Da reta Guarda Deixando as suas Ovelhas Na frente Ele vai Na frente Das ovelhas Por que Porque o pastor Que vai Na frente Ele já está Percebendo Os perigos Que pode Vira Até a ovelhas É o que é Que você está querendo Me dizer com isso É que o teu pastor Ele não vai Na tua retaguarda É que o teu pastor Ele vai na tua frente Como diz vindo Da Cassiane Ele vai Na frente Abrindo o caminho Que é Ambas Correntes Tirando os Espeios Ele é O seu pastor E quem já estudou Um pouco Sobre a ovelha Sabe Que a ovelha Não tem um senso Visual Muito bom Para isso O pastor Toma duas Atitudes Para que a ovelha Não se peca Na sombra Não fale Na morte Qual Dois Ou duas Atitudes O pastor toma Para que a ovelha Saiba que ele É realmente O seu pastor Qual A primeira É pelo toque Quando a ovelha Está com medo No vale Da sombra Da morte Uma forma Que o pastor Tente dizer Para ela Que ele está Junto dela É tocando O que isso significa? É que quando Você estiver No vale Da sombra Da morte Você não Precisa ficar Cabisbaixo Muito menos Com medo Quando você Sentir alguém Te tocando No deserto É o pastor É o pastor Que está contigo Já sentindo o pastor De tocar Que nessa noite Ele está No nosso meio A ovelha Seca Seca Passando no vale da sombra Você não Jesus o conduz Jesus o conduz para fora Do meu coração E vai leva você para fora da cidade, quem sabe onde você está, não é onde Deus quer que você esteja, e Ele fala com você nessa tarde, primeiro faz se necessário te tirar desse meio, porque no meio de prostituição eu não restava vista de cego, no meio de crítica eu não restava vista de cego, Deus, nessa noite está falando conosco, eu vou tirar você de onde você está, para então restabelecer a sua visão, pior do que isso, o que eu acho mais interessante é que em Mateus capítulo 24, no sermão profético de Jesus, Jesus vai dizer, ai de ti Corazi, ou ai de ti Bexaita, que se em ti o incitou, se vêm os milagres que em você foram feitos, eles se arrependeriam, Jeff, é o que é isso? Existem três cidades do novo testamento, que foram amaldiçoadas, a primeira é Jericó, a segunda é Corazi, e a terceira é Bethsaida, Bethsaida era um lugar de maldição, então Jesus primeiro tirou ele de baixo de maldição, para depois você viver novamente o glória, Jeff, que é o que você está querendo me dizer? A Bethsaida de sua vida está debaixo de maldição, e nela Jesus não pode restabelecer a tua visão, mas se prepara porque essa tarde, Jesus vai te pegar pela mão e vai dizer, no lugar de maldição você não fica, eu tenho um berrafeito com você, a Bethsaida é lugar de maldição, Jesus vai tirar muita gente debaixo de maldição aqui, para restabelecer a visão, a tua cegueira é porque você está debaixo de maldição, a tua vida cia é porque você está debaixo de maldição, então Jesus nessa tarde está dizendo, hoje é tarde, hoje é dia, isso é na noite, de quebra, de maldição na vida de crente, eu não sei qual foi a geração que ela recaiu sobre você, mas nessa tarde o meu Jesus, ele vai desfazer toda a obra do diálogo, vai tirar você de maldição, e vai restabelecer a tua visão, só tem um problema, versículo 26, Jesus trouxe o céu, e depois de curar Jesus diz, não volte, não volte, não volte, não volte, não volte, porque tem gente que fica restabelecido na visão, mas depois que voltar para o lugar da maldição, Jesus está dizendo, não volte, não volte, assim, Jesus tirou você do lado da sal do pecado, e não volta para lá, não volte, não faça como o jovem da parada lá do bom samaritano, que deixou Jerusalém e foi para Jericó, assim, volta a terra de maldição, vai ficar cego novamente, então aproveita que Jesus já te tirou de lá, vai glorificar e exalta o nome dele, porque ele está aqui dizendo, eu vou restabelecer visão, eu vou restabelecer ministério, eu vou restabelecer dor, mas em sua aventura você perdeu por causa do mundo, hoje é dia de inovação, de aliança, ele vai tirar você de verde e saída, e vai fazer de você um grande aqui nessa terra, para proclamar o Evangelho, e quando acreditam nisso, joga a mão em cima, e é um prato de glória a Deus, porque Jesus vai passar na tua pede e saída, e vai marcar a tua história neste dia, e assim eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.